Não adianta você dizer Que não pensa em mim Na realidade o seu grande amor ainda sou eu Em seu coração o nosso romance nunca teve fim Já fiquei sabendo que até se preocupa como estou vivendo E da sua agenda o meu telefone você não tirou Eu tenho certeza que é você quem liga em alta madrugada Mas fica calada no mesmo instante quando digo alô Mulher amada eu também padeço o mesmo abandon Deito na cama e não tenho som Sentindo a falta do seu calor Eu sinto o desejo de sair pra rua em hora avançada Bater na porta da sua morada Cair nos seus braços e morrer de amor Mulher amada eu também padeço o mesmo abandon Deito na cama e não tenho som Deito na cama e não tenho som Sentindo a falta do seu calor Eu sinto o desejo de sair pra rua em hora avançada Bater na porta da sua morada Cair nos seus braços e morrer de amor Cair nos seus braços e morrer de amor Cair nos seus braços e morrer de amor